Fala galera, mais um Operando aqui com Carol Pfeiffer Vamos mostrar um pouquinho do dólar, um pouco de operações bem rápido Hoje eu mostrei no Periscope essa mesma operação que eu vou mostrar pra vocês agora Quem acha que é difícil ser trader, por favor, chega de dar desculpas Entra logo no nosso site atomeducacional.com.br Se inscreve, vem fazer parte dessa equipe E eu vou mostrar pra você como não é difícil Eu falo bastante sobre as operações de trade curto no dólar de 5 minutos A primeira hora do mercado quando eu gosto de operar Você tem a opção de olhar o gráfico aqui de 5 minutos E aqui do meu lado o gráfico de 15 Vocês tem sempre a opção de usar de 5, de 15, de 30 Cada analista gosta de uma forma diferente Lembrando, no simulador não tem gráfico porque a bolsa não permite Mas você pode olhar quando abrir o mercado Passou os primeiros 5 minutos, você pega a máxima do dia e a mínima do dia Então você consegue enxergar no simulador a máxima e a mínima do dólar Naquele momento E daí você põe compra quando romper pra cima Ou seja, a máxima do dia E venda quando romper pra baixo Esse candle aqui vermelhinho que eu estou mostrando pra vocês Opa, dei zoom demais Esse aqui foi os primeiros 5 minutos do mercado Ele subiu pra caramba, caiu Lembrando, hoje o dólar mudou de letra Então tem que tomar cuidado Todo mês vem se muda a letra Não esqueçam disso Então vamos lá Compra acima dessa casa aqui dos 90 Certo? Então foi colocada uma compra nos 90,5 E uma venda aqui abaixo dos 78 Bem simples a estratégia Se você não tivesse estômago pra esperar até aqui em cima Que foi aqui no gráfico de 15 minutos Exatamente 15 minutos Teve esse candle e em seguida teve esse grandão aqui Se você não tivesse estômago pra esperar esse topo aqui Você poderia ter vendido nesse anterior Nos 114 aqui Desculpa, nesse 107 Ou nos 114 Nem precisaria ter esperado até os 124 Essa operação, olha que linda essa operação Essa operação deu exatamente 1175 no New Trader Com 5 mini contratos Então falar que é difícil bater a meta não é Agora a maior vantagem de ser um trader da Atom É que você não tem limite de crescimento Então você pode operar 5 Ou você pode, se você bater a meta no simulador do Max Trader Você vai estar começando já operando 50 mini contratos 50 mini contratos nessa mesma estratégia São 11.750 reais, certo? Se você não aguentasse ficar até os 114 Vendesse no 107, ó 825 com 5 E com 50, 8.250 Essa é a grande vantagem de ser um trader Dentro de uma mesa proprietária É você ir aumentando seus lotes E não necessariamente tendo que aumentar o número de estratégias Então olha lá Com 10 contratos do cheio é o mesmo valor Que significa 50 do mini 25 do cheio, 29 mil reais 50 do cheio, 58 mil reais Aqui embaixo se você não aguentasse até o final, né? Vendesse no 107 Aqui ó, 82 mil reais Com 100 contratos Ou com 50, 41 Essa é a grande vantagem de você operar através de uma mesa Lembrando, o céu é o limite A intenção é que vocês aproveitem os dias bons Não é ficar fazendo mais operações E sim ganhar mais dinheiro Com a mesma estratégia Com a mesma operação Voltando aqui pro nosso gráfico Depois, lembra da mínima do dia? Ficou aqui registrado Abaixo do 78 Abaixo do 78 era pra vender E foi o que aconteceu Caiu bem mais A intenção era vir até o 62 Eu acreditava que ele vinha Mas coloquei uma compra no 65 E ele caiu bem mais ainda Deu mais chance ainda de ganho Mas, vamos lá Essa operação Deu exatamente Com 5 mini contratos 650 reais Com 10 do cheio Que são 50 do mini Ou seja, Max Trader 6.500 reais E 50 do cheio 32 mil reais Então, quanto mais você foca na sua estratégia Quanto mais pontos você pega no dólar E mais limite a gente dá pra você operar Mais dinheiro você ganha Essa é a grande vantagem de ser um trader da Atom A gente tá esperando você A única coisa que você tem que fazer É bater a meta no simulador Então, capricha aí Se você não tá preparado Lembra que tem o treino livre São 60 dias pra você treinar à vontade E não se preocupe A gente não leva em conta isso na avaliação Então, participe logo Vem pra Atom A gente tá esperando você